Já fiz viagens de um dia por causa de uma linha do livro, mas essa linha para mim, a parte dos locais é muito importante, e aí sim, indo aos locais, emendei muita coisa, certo? No meu caso é mais ir aos sítios todos, para ter certeza que aquilo que eu estou a pôr bate certo com o lugar. Mais a geografia até do que a história. Sim, mais a geografia. Mas por isto, porque a história, quer dizer, quando fiz o Cabeiro de Olivença, tive que ir ver, foi o Império dos Pardais, porque eu fiz um capítulo que repetia, que repetia à mesma cena, agora veste vista para outra personagem, portanto tive que pôr mesmo de álbum, mas agora veste para outra personagem, ou no fim, quando estava a matar um vasto mal pela segunda vez, já tive que acertar, para realmente aquilo bater-se tudo certinho. Com a primeira vez, tive que fazer arquilogia, investigação, no primeiro romance, para fazer o terceiro, porque voltei exatamente aos mesmos acontecimentos, mas é bom. Obrigado.